Olá, hoje tem aniversário aqui no TVR Você. A ADSeg completa 10 anos e amigos, clientes, fornecedores vieram prestigiar e eu vou te mostrar a festa. E ao meu lado, o anfitrião da festa, Alessandro Rodrigues. 10 anos da empresa, quais os motivos para comemorar tanto sucesso? Olha, graças a Deus estamos aqui há 10 anos, trabalhando na área de distribuição de produtos de eletrônica em Sorocaba e região. O segredo do sucesso, o principal segredo é confiança em Deus e muito trabalho, muita persistência, muita determinação, muito foco para chegar a esse objetivo. 10 anos em Sorocaba, distribui para Sorocaba e região também? Sorocaba e região, atendemos 25 cidades da região. Sempre nessa sede? Estamos aqui há 3 anos nessa sede na Avenida Vuvú. Acho que outro segredo de tanto sucesso, uma empresa se consolidar, chegar a 10 anos, tem todo um tratamento com os funcionários, com os clientes. Conta um pouco mais desse segredo para a gente. Sim, sim, realmente existe um trabalho que começa de dentro para fora. É um trabalho chamado Indomarketing, né? Trabalhamos com os nossos colaboradores, onde eles são valorizados em todos os âmbitos, de forma que eles tenham satisfação e também tenham motivação dentro da empresa de segredo hoje. Isso é transcriído para fora, através do bom atendimento aos nossos clientes, respeitando o prazo, respeitando as entregas, a ciência técnica especializada. Nossos profissionais estão cada dia mais capacitados pelos nossos representantes. Então isso traz o quê? Satisfação e excelência de atendimento aos nossos clientes. E hoje essa festa, quem é que está presente aqui? Hoje estão presentes aqui. Vamos começar a minha família, meus pais, meus amigos, os colaboradores da empresa, os principais clientes. Se colocasse, não caberia todos os clientes aqui. Temos alguma seleção, infelizmente, não podemos dizer dessa forma. Os principais parceiros nossos também. Pessinim, Geno, HDL. São empresas que estão aqui presentes conosco aqui. E também tem os nossos amigos do BNI, do GE e também do Rotary. O Roberto Grif é um dos fornecedores da empresa e está aqui prestigiando 10 anos. 10 anos de sucesso, de grande sucesso. É um dos melhores parceiros que a gente tem na firma. Muito trabalhador, muita gente boa. E eles têm percorrido com a gente 10 anos, praticamente desde o início. Nós somos a única marca de automação que ele tem aqui na região. E vem sempre acompanhando os novos lançamentos, as novas inovações do mercado. E atendendo toda a região de Sorocaba com grande sucesso. 10 anos ao lado da DSEG. O que mudou? O que tem de inovador nesses 10 anos? Mudou muito, né? Eles no início estavam em outra sede, hoje eles estão aqui atendendo cada vez melhor os clientes deles. Representando as marcas, eles têm um centro de treinamento. Então eles estão dando muito mais serviço. E o mercado mudou muito, né? Hoje o mercado de automação de 10 anos atrás ao de hoje é totalmente diferente, né? E o que você deseja para a DSEG? O maior dos sucessos, né? Eles são grandes parceiros, eles são gente que merece tudo de bom na vida. E aí a gente deseja que continuem crescendo como eles estão fazendo. O Ricardo Borges também é parceiro da DSEG e é do ramo de Alarmes. Veio prestigiar os 10 anos da empresa. Sim, a gente veio prestigiar essa festa maravilhosa que está acontecendo, esse evento espetacular. A loja está de parabéns por esses 10 anos que está comemorando. E qual que é o segredo dessa parceria entre vocês, né? Não é de hoje. Sim, a Gêno já é parceira da DSEG há uns 4 anos. E o diferencial da relação é muita transparência, parceria, comprometimento. A DSEG realiza um excelente trabalho na região, com um excelente atendimento e profissionalismo e respeito aos seus clientes. Acho que essa é a maior receita de sucesso. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos que esse momento, essa data especial, onde a DSEG completa 10 anos de desistência. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Gostaria de agradecer a minha família, que está aqui nesse momento também. Aos colaboradores, aos clientes, aos nossos conhecedores, aos nossos parceiros. Muito obrigado. Sem você, a DSEG não estaria aqui. Ao meu lado, o Walter brincando aqui, que ele tem cadeira cativa no TVR Você. Mas hoje o evento é de segurança. É claro que ele não poderia deixar de estar presente, prestigiando nossa amiga Alessandra. Excelente noite a todos. Com certeza, uma belíssima festa. Alessandra é um dos nossos fornecedores de produtos eletrônicos. Uma empresa que está aí há mais de 10 anos no mercado, fazendo 10 anos agora. Sempre com excelência, fornecendo equipamentos com excelência, com qualidade. E o grupo Shire, a gente tem quantos anos aqui em Sorocaba? Em Sorocaba, há 4 anos. Ao total, também tem 11 anos no mercado, já atuando em diversos segmentos, seguranças e serviços em geral. Bom, vocês fazem parte também do grupo de empresários de Sorocaba, que é daí que também fortaleceu a amizade de vocês, né? Além de fornecedor, ficaram amigos e hoje são parceiros no grupo de empresários, é isso? Com certeza, o GE vem para agregar muito essas parcerias. Hoje somos mais de 100 empresários dentro do grupo e só fortalecendo as parcerias. Através do grupo que eu conheci o Alessandro e venho fazer essa parceria, para entrar no GE, tem que ser uma empresa de excelência. Com certeza, ela é uma empresa de muita excelência e hoje somos parceiros e amigos também. E como que você vê o mercado hoje na questão da segurança, de automação, alarme? Hoje em dia o pessoal está procurando mais, o pessoal quer muita comodidade. Então a segurança eletrônica, ela só não inibe a crinidade, ela te dá também conforto. Hoje com essa chuva que está acontecendo em Sorocaba e Votorantim, você chega em casa, você abre o portão com controle, a facilidade que a segurança dá. Hoje em dia você consegue acender só a luz com controle, com celular, então a segurança eletrônica, ela agrega também na comodidade, não só na segurança, né? O Rubens Romano é presidente do BNI, um grupo de empresários daqui de Sorocaba, parceiro e amigo também do Alessandro, vem prestigiar os 10 anos da empresa. É, vem prestigiar os 10 anos da DSEG, uma empresa que está se despontando no mercado. E é do ramo também de segurança, automação? É, eu tenho uma empresa de engenharia de automação residencial, a Automatic House, que ela atua também nesse segmento na parte de projetos. E nesse grupo de empresários, o BNI, como é que funciona? É, o BNI é um grupo de empresários que se reúnem regularmente para trocar referência de negócio qualificado. É um segredo para o empresário bem-sucedido hoje, para o empresário que supera a crise, ou para o empresário que está começando e precisa de uma perspectiva, de uma visão de quem já está há mais tempo? É, o mercado hoje está extremamente competitivo, as empresas vão ter que se adequar a esse novo modelo de competitividade. Quando você reduz o tamanho do mercado, você tem uma característica que, se você não estiver com processos organizados, com equipe bem treinada, com preços competitivos e com fornecedores estratégicos, você dificilmente consegue sobreviver nesses períodos. E qual que é a dica que você deixa, então, para quem está começando, por exemplo? A dica é estudar bastante, não sair fazendo de qualquer jeito, ouvir um pouco a experiência dos mais velhos e procurar apoio de empresas de consultoria. E como que o senhor vê hoje Sorocaba no ramo empresarial? É uma cidade para investir, para quem vende fora? Sorocaba é uma cidade que é a bola da vez, tá? Ela tem, em todos os segmentos, ela tem uma vertente de crescimento, segmento da construção civil, segmento de indústrias, segmento de segurança, que é o caso deles. Você tem um potencial muito grande na cidade. Tirando essa fase que nós estamos passando, que é uma fase, a cidade é muito promissora. O diferencial na Bisseg é amizade, companheirismo e é um ambiente muito bom de se trabalhar. O que você deseja para a empresa? Dez, vinte, trinta anos ainda de empresa. E hoje é dia de espetáculo e ao meu lado as proprietárias da Tríplice Estúdio de Dança. Meninas, o que nós podemos esperar da noite de hoje? Bom, a gente ensaiou bastante, né? Um ano mais ou menos, né? De trabalho aí, com bastante alunos, né? Bastante amigos, na verdade. E é o nosso primeiro espetáculo e a gente está muito feliz. Espero que o público goste bastante. Vai ser um tema bem gostoso de trabalhar e espero que o público goste. E o nome, o que faz você feliz? Como que surgiu? Bem, na realidade, a Tríplice para a gente é a realização de um sonho. Então, nós gostaríamos de mostrar para o público que estão prestigiando o nosso trabalho que as coisas que nos fazem felizes são coisas simples, como, por exemplo, o sorriso de uma criança, o ganhar de um cafuné. Então, coisas simples fazem as pessoas felizes. Então, a gente quer trazer um pouquinho disso para o público. Adultos e crianças vão dançar aqui hoje, né? Isso, adultos e crianças. Sem limite de idade. Meninas, boa sorte. Sucesso para vocês. O público já está chegando, só para deixar vocês um pouquinho mais nervosas. Vai ser um sucesso. Parabéns. Obrigada. Obrigada. O Bicicletando, projeto do Sesc Sorocaba, em parceria com a Urbis Trânsito e Transportes, traz atividades diferenciadas e desafios para os ciclistas, no dia 27 de setembro, às 7 da manhã. Os fãs dos pedais vão fazer a trilha represa de Itupararanga. A trilha com 45 quilômetros é de intensidade avançada, com subidas e descidas. Informações pelo sescsp.org.br ou pelo telefone 15-3332-9933. A Sociedade Cultural 8 de dezembro de Votorantim realiza a 28ª edição da tradicional Parmegiana de Mignon. Será no dia 4 de outubro, na rua Pedro Moreira de Souza, 108, no Parque São João. Os convites custam 45 reais. Informações e reservas pelo telefone 15-9911-30071. O Grupo Teatro Mágico volta a Sorocaba na Toca do Leão, a partir das 10 da noite. O Teatro Mágico é um projeto que reúne elementos do circo, do teatro, da poesia, da música, da literatura e do cancioneiro popular. Informações pelo 15-3227-4279. E é isso aí, o TVR Você fica por aqui. A gente se vê no próximo evento. 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 O que é isso?